Já acabei de fazer o presente da Raven Oh, quero tanto ver a cara dela quando o abrir Uma colcha velha, o que é que ela te fez? É uma colcha nova, feita de roupa velha As vossas roupas de bebê Roupa de bebê? Andei à procura destas calças Pois, olha, estão aqui Também fiz uma coisa especial, sabe? Ah, sim? Sim, é uma colagem com fotos antigas Oh, que giro, é o perfil da Raven E olha, eu estou aí, no seu nariz Eu fiz-lhe esta pulseira de massas O quê? Havia imensa massa fora de prazo Oh, tia Chelsea, tenho uma lista de coisas para comprar para a festa Oh, não precisamos de comprar nada A Raven esconde tudo pela casa para emergências Emergências? Tipo emergências de festas? Aham, estão em todo o lado Olha aqui Aham, sim Feliz aniversário Genérico, mas aplica-se Strawblades? O quê? A Raven chama-lhe Kid de primeiros socorros de festas Eu chamo-lhe, a Raven guarda tudo e não consegue mandar de nada para o lixo O nome dela é melhor Então, família Minimercado Trouxe chapéus a pizza e serpentinas Oh, boa Tem tudo o que precisamos Obrigada, Tess Oh, não é meu A dona Bi esconde-se em minha casa quando fica sem espaço aqui Malta, já vos disse Não vai resultar Não estou a acreditar Eu enganei-me Estou a vir Na minha visão A mãe estava no telhado Com luzes a brilhar Ela estava alegre Pela primeira vez Vamos mesmo surpreender a mãe É, não? Mas quem diria? Nós! Bom, acho que esta festa Se vai expandir para o telhado Se fizermos isso Acho que o tema devia ser Verão na cidade Um piquenique sob as estrelas Sim Uf, até fiquei com arrepios Olha Toma isto, é quente Muito quente Continua a divertir-te com A Raven voltou No Disney Channel